Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre louvando a Deus por você existir, que Deus te abençoe, te guarde Que Ele faça resplanecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti, que dê a paz nesse dia agradável, lindo que o Senhor fez Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho Sua saúde mental, espiritual, física, que assim seja sobre a sua vida Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas Para participar do programa de hoje, convido ele que é evangelista da Igreja Comunidade Deus em Cristo em Duque de Caxias, seminarista, conferencista e avivacionista Hugo Silva, bem-vindo Antenados na Geral Amém, graças e paz a todos, creio que será um dia muito produtivo Muito bem, para participar comigo também convido ele que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista E membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares Sempre bom estar aqui, sempre bom estar aqui É muito bom a gente debater sobre esses temas e hoje não vai ser diferente É muito interessante para a gente conversar sobre isso aqui Eu sempre falo que os offers aqui são muito edificantes, a gente aprende muito sobre isso Muito bem, para participar comigo também e me ajudar aqui na contribuição das respostas aqui E a pergunta que o Brasil todo manda para a gente Convido ele que é bacharel em teologia, licenciado em história e pós-graduado em filosofia e sociologia Max Cassim, bem-vindo Antenados na Geral Beleza, Pablo, obrigado a produção, obrigado a Pablo, a todos aí Vamos aí para o debate, com certeza temos aí boas conversas nesse dia de hoje Vamos lá, você que ainda não mandou a sua pergunta pode mandar também, viu? O programa é seu, como eu sempre digo aqui, você é e será sempre o patrimônio da Boas Novas Então faça a pergunta que você quiser, sugere o tema que você quiser Vamos lá então para a primeira pergunta de hoje Os católicos têm o hábito de fazer o sinal da cruz Quando vemos um pastor ou um cristão evangélico fazer o sinal da cruz Ele está errado? É algum tipo de idolatria? Pastores, vocês acham que é problema o cara chegar e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Tem algum problema, tem algum pecado, tem alguma idolatria Ou não tem problema nenhum, não tem efeito nenhum, como é que você julga? Eu acho que o mal do homem é que ele cria problema em tudo quanto é coisa Tudo é problema, tudo é complicado, tudo é um problema, ainda mais com o dedo dos outros Ninguém olha para o seu próprio olho antes de tirar a trava do outro, né? Então é problema, é pecado, é isso, é aquilo, é aquilo, mas não olha para si próprio Eu não vejo problema nenhum em fazer Quer fazer? Faz o dedo de cada um O que eu entendo é o seguinte, fazer para quê? Como cristão, servo de Deus, eu não entendo funcionalidade nisso Não tenho fé que me mova a fazer tal simbologia Claro, quando eu era criança, eu não nasci num lar cristão Eu era católico, apostólico, romano Hoje não deixa de ser católico, só que eu sou apostólico cristão Porque a nossa igreja é de Cristo Então não faço mais porque não tenho fé de que aquilo faça um diferencial Então, amado, se você faz, ande conforme a sua fé Simples assim Boa resposta, e aí, pastor, o que vocês acham em relação a esse sinal da cruz? Muito bem colocado pelo Rafael aqui Ninguém deve julgar ninguém, apontar o dedo para ninguém Agora, o significado do símbolo também não tem É vazio, é sem significado Pela fé da pessoa que faz, talvez tenha um mover da fé Assim como nós cristãos temos rituais Que pela fé nós surtimos efeito em nós Nós cremos pela fé que acontece algo O cristão tem essa visão O cristão, desculpa, o católico tem essa visão De que aquilo, pela fé que ele tem Naquele ritual, vai acontecer algo Então, amado, caminhe conforme a sua fé Simples, né? Eu acho bem interessante É que, se a gente for ver mais ou menos histórico As teses que vai sendo levantada Nós vamos ver que Antigamente as pessoas tinham costume Na época de Jesus A cruz era uma das piores condenações Como hoje em dia a cadeira elétrica Então, quando ouviu aquela confusão Que tinha que as pessoas gritavam Solta barrabás, prenda Jesus, crucifica Jesus Não, solta barrabás E nessa confusão de tanta gritaria As pessoas não conseguiam discernir O que a pessoa estava querendo de fato Então, eles começaram a fazer o sinal da cruz Dizendo, mata o Cristo, crucifica o Cristo Então, isso já é uma prática Já que vem desde lá de trás Então, se a gente for ver desse significado Seria, sim, um ato errado de se fazer Porque nós estamos dizendo Para condenar Jesus Só que aí, o que o nosso amigo falou Vai da fé de cada um Hoje em dia as pessoas fazem um símbolo da cruz Não para dizendo que mata Jesus Mas sim como um símbolo De acreditar que Jesus morreu na cruz por nós E ele morreu na cruz por nós E ele nos deu o direito à salvação E por isso faz o sinal da cruz Como uma proteção Como eu tenho parentes que são católicos E eles saem de casa Fazem um sinal da cruz Acreditando que é uma proteção Porque Cristo é o nosso protetor É, às vezes é pelo ato místico mesmo Que a pessoa crê, né Ela acha que de repente está sendo protegida Ou livrada Sempre quando passam perto de uma igreja católica Eu vejo pessoas aí que Ou então bate o sino também A pessoa faz o sinal Quando passa perto de despacho Também despacho E às vezes você pega um crente que faz isso Mas não é problema É uma fé que ele move, né É, qual a diferença do cara chegar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Diante de um despacho E o cara chegar e estar repreendido Em nome de Jesus Será que também é símbolo? Chegou bem, hein Não é? Chegou bem O cara passa a mão de despacho E está repreendido, amarrado Qual a diferença? Opa, eu passo Não faço nem sinal da cruz Nem repreendo Para mim está ali Alguém vai pegar Vai comer depois Está tudo certo Eu sou tranquilo nesse ponto Porque eu, assim Aí É o que foi falado aqui Vai muito da fé de cada um Assim como é errado Alguém fazer o sinal da cruz É também errado Alguém abrir o salmo 91 Deixar na porta Na mesa da sala Salmo 23 Como se aquilo ali Aí entra a questão do misticismo É esse o problema Conforme o Rafael aqui Ele falou aqui Eu faço para quê? Se eu faço para fazer Porque eu acho bonito Legal Bacana Agora Minha proteção Está em Cristo A Bíblia fala Para quando eu me sentir tentado Eu oro Então quando eu sentir Que estou em perigo Eu oro É um diálogo Uma conversa Agora Mas Para mim isso aí Tanto faz Não tem efeito Não tem efeito Pronto Está aí a resposta Dos pastores Vamos para a segunda pergunta Aqui Quem sabe é a sua Pastores Alguns costumes E doutrinas Da igreja católica Se misturam Em nossas práticas Protestantes Como a gola clerical Por exemplo Como é que a gente Deve relacionar Ou interpretar Esses costumes Da igreja católica Que permanece Na igreja protestante Que parece que Depois da reforma protestante Houve só uma dieta também A gente deixou de praticar Algumas coisas Mas outras Permaneceram Até mesmo O governo Da igreja Da instituição Também é parecido Com a igreja católica Outras práticas também Que a gente Às vezes a interpretação Até da ceia A maneira de interpretar A ceia Em muitos lugares Interpretam de forma católica Considerando aquilo ali Como se fosse Poderoso O elemento Com substanciação Sendo que ali É um símbolo Mas ainda existe Igreja cristã Que crê nisso Eu acho isso aí Um pouco óbvio Nós somos reformados Nós não desejávamos Protestar Mas acabou que Protestamos Por demanda Que ninguém quis Se reformar Alguns se reformaram E é claro Principalmente As igrejas reformadas Aquelas que vieram Logo pós-reforma A igreja previteriana A igreja metodista E algumas outras Que se eu esquecer Me perdoe Elas tem hábitos E costumes Dignos de um culto católico Não estou falando Que isso é bom ou ruim Não estou falando Que isso é normal Foi reformado Foi tirado alguns pontos Foi pontuado outros Foi aplicado a Bíblia Mas alguns rituais Se mantêm É um pouco esperado isso É um pouco óbvio isso É que a ideia de Lutero Não era romper Era reformar A própria igreja Exatamente Então alguns Que costumam Os hábitos Por exemplo A ceia Alguns acreditam Na transubstanciação Que é a transformação De fato Na água O pão em carne Exatamente O vinho em sangue Entendeu Agora outras Crem de fato Que conforme está escrito Na Bíblia Para fazer em memória Então pegou-se os hábitos Se ajustaram Se você for Numa igreja histórica Muitas delas Tem o ritual Da folhetinha Da igreja católica De ficar De sentar De falar em pé De ter oração Em grego E por aí vai Em latim Eclesiástico Algumas delas É o hábito É interessante que o símbolo Ele sempre fez parte Da história da igreja Até mesmo O povo judaico Sempre foi Tratando a vida Com símbolo O reino de Deus Com símbolo Só que o importante Não é o símbolo É o que está por trás Do símbolo O significado do símbolo Que é o mais importante Na história E às vezes Parece que há um equívoco Na interpretação errada Do símbolo Achando que o símbolo Tem um efeito Em si próprio Em si mesmo Só que o símbolo Não é nada É só Aponta para um significado É o símbolo O símbolo é símbolo Só uma questão aí Da gola Na verdade a gola Clerical Ela foi inventada Por um presbiteriano Os católicos Que aderiram a ideia Assim como alguns outros Foram Foram Pegando essa ideia Porque O nome do cara Acho que era Reverendo Donald McGlaw Um negócio Desse assim Sei que era Donald Sobre o nome Que eu não Lembro o certo Porque foi feito No século XIX Na parte ali da Inglaterra Ou da Irlanda Alguma parte dessa assim Não estou lembrado agora De cabeça agora O certo Porque os pastores daquela época As pessoas daquela época Que ministravam Estavam usando umas roupas Muito extravagantes Chamando mais atenção Para si Então ele decide Colocar a gola Clerical E aquela parte branca É um simbolismo ali Como de escravidão Escravos A consciência dele Está escrava ao evangelho Isso porque ele estava querendo dizer Justamente aquilo ali A mensagem que ele queria transmitir Era justamente essa Nós não somos o centro Como outros líderes Que gostariam de chamar a atenção Usando os roupas extravagantes Hoje em dia O que mais a gente vê Muitos pulpos Até a glória clerical É ser usado Para poder ser chamado de centro Isso aí As pessoas hoje usam Com outra finalidade É Entendeu Era para mostrar Estamos a serviço No meio da sociedade Mostrar Somos escravos de Cristo Somos servos do Senhor É um símbolo É diferente Que aí claro Depois os católicos pegaram A igreja cristã nova vida usa Os presbiterianos usam Mas foi feito Não pela igreja católica Pelo um presbiteriano O anglicano Alguma coisa assim Olha Eu não tenho crise com isso Tem igrejas evangélicas Creio Realmente Que são genuinamente evangélicas Que você vai para o púlpito Só se você estiver de terno Sim E Entendeu Historicamente É a cultura dela Qual é a crise nisso Ah tem que ser Porque tem que ser Algumas já nem tanto Outras você pode até pregar De bermuda Qual é a crise nisso A benção A unção O seu chamado A sua vocação A sua inspiração Fundamentalismo Um estrebista Que é o problema Quando impõe o junto Que a própria de Bruna põe Entender A história de cada Uma das igrejas evangélicas Que existem Não só no Brasil Como no mundo Entender que ali existem princípios É igrejas centenárias Algumas foram renovadas Outras não E por que? Vai falar que ali não tem Deus? Ali eles não pregam Um genuíno evangelho? Entendeu? Então Isso aí A gente pode transitar Tranquilamente Sem crise Tem pastores Tem igrejas Que eu já fui Já vi Entendeu? Que o pastor foi chamado Para subir Ele mostrou assim Tipo assim Poxa Eu estou sem terno Olha o pastor Só soltar um terno Vem Entendeu? Agora Ali não Mas em lugares Que ele é pastor É assim Não tem problema O problema é que As pessoas hoje em dia Querem botar o que é hábito E transformar em lei Hábito é uma coisa Costumes é uma coisa E lei é totalmente outra As pessoas querem colocar uma coisa que é costume E que é transformar em lei É por isso que a gente vê as discussões Até mesmo nas igrejas evangélicas A respeito disso Não, porque não Usar terno É o certo Se você tiver de gravata Você não prega Se você não tiver de terno Você não prega Se você não tiver de bermuda Você está em desrespeito Isso aí é a cultura Entendeu? Não é roupa que vai fazer levar a pessoa ao céu Ou vai se tornar ela mais santa Sacra, né? A questão do terno em si A gente sabe o que foi roupa europeia Chegou aqui e ficou Aqui é tropical, né? É totalmente diferente É importante nisso tudo A gente aprender a dialogar com essas culturas É, paz nisso, né? É, por exemplo Eu também não tenho problema em ir numa igreja Pregar numa igreja Onde a pessoa usa o véu É a cultura É a teologia dela Conforme disse o sábio Agora só não me impõe Conforme disse o sábio Só no meu brilho Conforme disse o sábio filósofo Paulo Leonel Jesus usou chinelo É, Jesus usou chinelo Tem estado no Instagram Então é importante a gente conversar sobre isso Porque ela também tem a intolerância dos que não pensam assim Ah, porque a pessoa acha que pensa Sabe que pensa Tem uma mente mais esclarecida Ela não tolera os que pensam dessa forma Aí já vem o outro problema Algo aconteceu Algo aconteceu com a minha esposa Fui pregar numa igreja Não vou citar o nome da igreja Mas fui pregar numa igreja E minha esposa estava me acompanhando Minha esposa tinha acabado de vir do trabalho Estava com calça jeans Eu já tinha vindo de casa Botei o terno normal Fui pregar Porque era uma igreja tradicional Eu cheguei Subi no público Falei com todo mundo E minha esposa falou Que quando ela chegou Ela dobrou o joelho Orou Levantou E deu a par de senhor Para uma irmã Que estava do lado dela E a irmã não respondeu Aí ela falou Não acredito Que eu estou pensando nisso Aí ela falou de novo A par de senhor E a irmã não respondeu Porque ela falou Não, de repente a irmã Não me ouviu Falou E a irmã não respondeu Aí daqui a pouco Me apresentou Como pregador da noite Apresentou minha esposa Quando minha esposa levantou E apresentou ela Como esposa do pregador Ela falou Que a irmã que estava do lado dela Não falou com ela Porque ela estava de calça Quando apresentou Como esposa do pregador Ofereceu água para ela Perguntou se ela queria ir no banheiro Só faltou perguntar Se ela queria uma água de coco Então pode ver que Aí ela falou assim para mim Imagina se fosse uma pessoa Que não era evangélica Uma pessoa que era visitante Que não era evangélica Que está ali para visitar Aí entra e se depara Com uma situação dessa Nunca mais volta na igreja E acaba generalizando A igreja em si Por causa de atitudes De uma pessoa E é o que mais vemos Hoje em dia Olha mais uma perguntinha aqui Um cristão Pode ficar Possesso Pastor O que vocês acham? Qual a diferença De possessão Ou opressão Possessão É possível Max? Como é que você interpreta Qualquer ser humano Pode ficar possesso Isso aí É só dar lugar ao diabo Dar lugar ao diabo Você já está possesso Aí depende Do grau de possessão Que ela está falando Influência Possessão mesmo De entrar Enfim Agora A pergunta seria Alguém convertido Porque cristão O pessoal fala Que você é um cristão Crente A Bíblia fala Que até o diabo é crente Crê em Deus E treme ainda por cima O diabo é o diabo humano O diabo humano É o pior diabo Você vê ali Em Efésios 4 Acho que fala ali Sobre não se pôr o sol Sobre a vossa ira Não deixe lugar ao diabo E é interessante Porque a ira É a porta É o alimento É a comida do diabo Às vezes a pessoa Pensa no diabo Do lado de fora Mas está aqui dentro Quando você alimenta o ódio O rancor A inveja A raiva Isso aí Eis o mistério da fé Irmão, olha só Eu creio que um homem De fato regenerado Não é possesso É isso aí Eu creio na palavra de Deus Como onde O Espírito Santo habita Tem o selo da vida E você está ali Eleito pelo Senhor Ali o mal não te toca A perspectiva bíblica A leitura dela Me instrui a crer nisso Não também tenho queixa De quem pensa o contrário Porque tem uma leitura De uma forma diferente Eu, por exemplo 15 dias atrás Eu fui dar aula Para os novos membros E vem gente De muitas outras igrejas E aí É complicado Porque as pessoas falam Não, mas onde é que está isso na Bíblia Eu tive que Quase que Ter todo o item E até por fim Eu falei Gente, vocês tem que estar Para ser membro de uma igreja De acordo Ser batizado De acordo com a doutrina E com a política Da sua igreja E não adianta você Ficar questionando Não perca seu tempo Principalmente o meu Então Eu creio nisso Naquilo que está escrito Me leva a crer Que um regenerado Não é tocado Pelo inimigo Ele pode ser Ter que perseverar Como a perseverança Do santo Mas tocar Ser possesso Manifestar o diabo nele Não Não Lembrando que a gente está falando De possessão Tem a opressão também Que eu acho que vale a pena Depois a gente falar Que já é outra coisa E aí Hugo O que você acha? Sugestão Ele diz que aquele que está em Deus O maligno não toca Então é esse o fato Que as pessoas precisam entender O fato de estar em Deus Uma pessoa que está em Deus O maligno não pode se apossar dela Não tem como dividir Deus Dentro de um corpo E o diabo no mesmo corpo Não tem como A pessoa pode dar lugar Ao diabo É a mesma forma Que Muito bem Esse primeiro bloco Foi para a conta Vamos para o intervalo Um rápido break Você que está aí gostando Aprendendo Crescendo Não sai daí Que Antenados Vai voltar Já Já Estamos de volta Antenados A geral Com muita alegria Em receber você Aqui Para aprender Do evangelho Para crescer em Deus Para crescer em Cristo É importante que você É o patrimônio Da Boas Novas Então participe comigo O telefone vai passar Debaixo da sua telinha Manda para mim uma pergunta Manda um tema Para que eu possa abordar Aqui Grava um vídeo no WhatsApp É fundamental A sua participação Temos um canal no YouTube Onde esse programa Vai para lá Tem esse E os mais diversos temas Para abençoar a sua vida Lembrando Se tem um amigo seu Que mora muito longe E não tem a Boas Novas Ele pode acessar ali Pelo YouTube BN Play Que está ao vivo 24 horas Passando ali no YouTube Temos uma página No Facebook Instagram Fundamental aí A sua visitação Divulgue nas suas mídias sociais Porque esse programa é seu Pastores Vamos lá então Aqui para mais uma perguntinha Falamos sobre Possessão Agora A quarta pergunta São dez perguntas Deus pode deixar De me abençoar Ou me ouvir Por causa De algum pecado meu E aí O que vocês entendem Em relação a isso O que tudo começa comigo Vamos lá A roda A roda A roda está girando Eu creio na soberania De Deus Que ele é soberano Que ele é absoluto Que ele é temporal Ou seja Ele já sabe do ontem Do hoje Do amanhã Ele já tinha preparado Jesus Antes da criação Da terra E ele já nos elegeu Antes da mãe Da ventre da mãe Então é nessa fé Que me move Então eu creio Que para Deus Não existe novidade Nada você Queridão Você não surpreende Deus Ele já sabe do fim Dos tempos Agora é claro Que eu creio Que enquanto aqui Nessa terra Você tem a sua responsabilidade Social Humana Ou moral Como alguns dizem E aí sim Você tem liberdade Para se mover De algumas formas Aqui E eu creio Que se você não caminhar Conforme o preceito De Deus A vontade dele Muitas das bênçãos De Deus Não irão Você não vai colher Aqui nessa terra Porque a proposta Do cristianismo Não é igual De outras ideias Que é do fim Das coisas Para ele O que mais importa É o fim Mas Se quiseres me ouvir De comer eles O melhor dessa terra É uma proposta em vida Plenitude em Cristo É plenitude aqui Enquanto somos peregrinos Aqui nessa terra E aí nessa De repente Você perde uma bênção Não que ele fique assim Uau Essa Toma aqui um brinde Um bônus Não Você tem um caminho Traçado aqui O desejo de Deus Que você traça esse caminho Você tem um propósito Você tem um ídio O ídio Pregar o evangelho De toda criatura Se você não cumprir Você não vai conseguir Ter aquela bênção Enquanto aqui Tem uma passagem em Romanos Que diz que Deus Não ouve a pecadores Mas aqueles que o tem Interessante Ali Não é aquele Que pratica o pecado Que as vezes tem o deslize Nós temos prazer no pecado Mas Você pode aí tropeçar Você pode de repente Cometer um deslize Porque a pergunta é a seguinte Deus pode deixar De abençoar E me ouvir Por causa de algum pecado Meu Não é acho que um pecado Específico Mas uma vida de pecado Talvez Deus não ouve Alguém que vive Na prática Na prática do pecado Na prática do pecado Não é aquele Que falha Não vai nular É uma pergunta bem complexa Porque ele está falando de bênção O que é que ele entende por bênção Entendeu? Então tipo assim Pô Acordar é uma bênção O sol é uma bênção A chuva é uma bênção O que é que ele entende por bênção Quem perguntou Perguntou com qual a intenção De querer saber o que é bênção Agora No meu ponto de vista Eu acredito que Deus Deus ouve Tranquilamente Deus abençoa Tranquilamente Mas tudo para condenação Porque se não fosse assim Em Lucas Quando fala do rico Fala que o rico e o Lázaro O rico teve tudo do bom E do melhor na vida E o Lázaro Passou um sofrimento Virou morador de rua Estado de rua Aquela coisa toda No final Ele foi querer argumentar O rico foi querer argumentar E falar Me ajuda Deixa ele vir O texto é bem claro Você enquanto esteve em vida Teve tudo Então tipo assim Às vezes Agora O professor falou que é bem complexo Por quê? A questão é Deus abençoa Abençoa Quem é que Porque se não fosse assim Só os crentes iriam receber coisas E os outros que não são cristãos Não iriam receber Então todo mundo recebe Tem crente que Tem condição financeira difícil Tem gente que não é crente Que é milionário Então quer dizer Quem fez isso? Deus Querendo ou não Veio tudo da parte de Deus Agora Tem coisas que serão Para a condenação E tem coisas que não serão Para a condenação Tem coisa que vai ser benção Para a vida mesmo Estou falando da benção Tem coisa que vai ser benção Para a vida Vai ser realmente benção E tem coisa que os nossos olhos Podem ser uma benção Mas que na verdade Para a condenação Outro exemplo Cristo quando estava prestes a ser Traído por Judas O que ele fez? Ele honrou Judas Na frente de todo mundo Quer dizer Na frente de todo mundo Aquilo foi o quê? Uma honra Mas aquilo ali era o quê? Para a condenação O que você tem que fazer Vai E faz logo Quer dizer Vai e faça Condenado já vai ser Então Por isso que A questão da benção Que é muito complicada A questão da complexidade Do que você quer entender Do que você já é benção Agora Foi como também foi falado aqui A pessoa que tem o prazer Eu acho que Deus não ouve Aquele que tem assim O coração voltado Para a maldade Agora Aquele que Vive Não é cristão Mas pô De vez em quando Dá uns lápis memorials nele Lembra que tem Deus Fala assim Me socorra Me ajuda Ou então Aquele que vive uma vida Tentando manter uma vida íntegra E de vez em quando Ele dá um deslize Ele fala assim Senhor me ajuda Entendo a palavra do pecador Como pecador assim Depravado A depravação total É aquele que é o auto justificador Ele se justifica É isso aí Ele não é justificado em Cristo Ele não reconhece que ele é pecador Eu acho que isso daí Deus não ouve Por uma questão De iniquidade Orgulho Soberba Eu não preciso de Deus Eu sou autossuficiente Aquele que se auto justifica Já está condenado E até o próprio cristão Que fizer uma oração Que não esteja de acordo Com a palavra Isso também não será ouvido Porque é aquele Muitos Oram, pedem, não recebem Porque pedem mal Você pode estar até em santidade Mas se você não souber pedir Existem condições na Bíblia Que falam que a oração Para algumas coisas Ela precisa Que isso aconteça Para que suas orações Sejam ouvidas Perdoar, por exemplo Isso aí Para que se você seja ouvido Perdoe Então olha só as condições A oração É uma questão muito ampla É As pessoas falam Mas Deus fecha o ouvido Para não me ouvir Não, ele ouve Ele ouve Só que a diferença É em responder O que você pediu E há uma diferença Em pecado e iniquidade As pessoas têm que entender isso Que pecado é acidente Iniquidade é prazer No ato de pecar Então as pessoas falam Ah, eu peco Porque eu sou pecador Não, nós temos a natureza Que é pecaminosa Só que nós não podemos viver No prazer no ato de pecar Pecado na vida de um cristão Tem que ser um acidente Ah, eu caí Eu errei Eu falhei E Deus ele perdoa Aí esse caso de Ah, será que Deus vai me abençoar? Eu acredito Que existe a bênção Que a pessoa corre atrás e conquista E a bênção que Deus Ele nos dá E essa bênção que Deus nos dá Eu não acredito Que você viver numa vida Totalmente errada Deus ele possa Te abençoar assim É porque é igual com criança Você tem um filho Você diz pro filho assim Ó, se você tirar nota boa Se você for bom na escola Se você for bondoso Se você me respeitar No final do ano Eu vou lhe dar um presente Ou seja, está dando Uma condição para a criança Se você continuar seguindo os caminhos Eu vou te abençoar Eu vou te dar E a mesma coisa com o cristão E a salvação Pra ser salvo também é a mesma coisa Tem que seguir os parâmetros Tem que seguir os mandamentos Os estatutos Para poder chegar Ao reino dos céus Vamos pra outra perguntinha Então tá aí A resposta pra você aí Que quer saber Se Deus deixa de abençoar Alguém que anda e pegado Quem vive na prática do pecado Depende que bênção Não é que você tá falando aqui Mas Deus abençoa O que ele quer Ele é o Deus de graça Se ele quiser pegar o cara Lá que tá no fundo do poço E abençoar ele Resgatando ele A própria Bíblia fala isso Ele abençoa Porque a bênção Graça de Deus Agora Porque a gente Às vezes também A gente tem essa mente religiosa Ah Eu tenho crédito Aí isso aí já é Mente católica A gente tá fazendo a perguntinha aqui Ah Será que eu tô com crédito Será que eu tô com alguma Indulgência positiva Aí no céu Aí Deus vai me abençoar Não é essa mente Vamos lembrar do cego de nascença Ele não procurou Jesus Ele não sabia nem quem era Jesus foi lá Curou E mesmo depois de curado Quem é? Sei lá Ele me curou Entendeu? Vou lá procurar ele Pra poder te mostrar Quem foi ele Ainda foi até irônico Aliás Todo cedinho meio irônico Brincou Eu não sei Só sei que ele me curou Então Não sabia quem era Continuou sem saber Teve que entrar na igreja Pra procurar Jesus Pra poder mostrar Ou seja Ele procurou o que? Ele tava em que? Entendeu? Tem um propósito de Deus Tudo em Deus tem um propósito Olha aí Fica aí a resposta pra você Mas se você tá na dúvida De que quer ser abençoado No pecado Fica no pecado Porque a gente quer uma justificativa Pra continuar vivendo Como tá vivendo Saia Larga o pecado Abandone esse mal Foge da aparência do mal Foge das paixões Da mocidade Viva em santidade Santidade não é isolamento Santidade é você amar O que Deus ama E odiar o que Deus odeia Tô olhando pra câmera errada Essa aqui Então odeia Pera aí Agora me confundiu Aqui ó Pronto Voltou Ame o que Deus ama E odeia o que Deus odeia Isso é a santidade Viu? Vamos lá Mais uma perguntinha aqui Agora a quinta Existe critério Pastores Para tomar a santa ceia Eu não posso tomá-la Quando estou em pecado Existe critério Pra pessoa tomar ali a ceia No domingo Aí Max Que critério Que você está querendo levantar aí Não sei o que critério é esse Ir numa igreja Tomar a ceia O que não pode falar Tipo assim Você não pode estar em pecado Pô Aí Não queremos tomar De maneira alguma Agora Assim Poxa Mas o rico Comia sozinho Sem deixar comida Para o pobre E aí eles não estavam discernindo o corpo Porque não estavam fazendo o que Jesus fez Porque a ceia Era partir o pão Isso aí Foi o que Jesus fez Comunhão Era a celebração Então ceia Símbolo da ceia O significado da ceia É você partir com teu irmão Que era o que não estava acontecendo em Coríntios É você ser redenção Ser perdão Ser misericórdia Na vida do outro Então se você Você não vai tomar a ceia Se você não está fazendo paz do corpo Discernindo o corpo Vivendo como o corpo de Cristo Por muito tempo Eu acho que O ensinamento acerca disso Foi muito errado Tanto é que Tem gente Que a ceia só era O comer e o beber Que não é aquilo Tipo assim A pessoa Enfim Cometeu um deslize Caiu um adultério Enfim Alguma coisa desse tipo Que as pessoas dão mais evidência Ao invés de tratar Puxar para perto Porque é comunhão É relacionamento É abraçar É você mostrar ali Amor, graça Olha eu estou aqui participando Mas a graça Me alcançou A graça Te alcança Então ao invés de eu mostrar isso Não excluia Jogava para fora Porque não podia Porque era como Tipo assim Vai contaminar Todo mundo que está aqui dentro Quer dizer Em vez de salvar Piorava mais ainda A situação ainda É importante Ó já estamos no break aqui Já Depois eu queria ouvir O Hugo também E o Rafael sobre esse assunto Que a ceia é um assunto longo De repente Eu vou até aqui Sugerir o tema aí Para a produção Colocar um programa inteiro Sobre ceia Que o papo é longo Vamos para um break Um rápido intervalo Não sai daí Que Antenados volta já Volta terceiro bloco Do Antenados na Geral Aqui com muita alegria Em receber você No Antenados na Geral Perguntas e respostas Vamos lá Dá continuidade aqui Que eu queria ver o Hugo e o Rafael Falando um pouquinho Sobre ceia Falamos aqui no último bloco Sobre que a ceia Não é só o símbolo É o que está por trás do símbolo Não é o pão e o suco Até porque os judeus Eram costume judaico Três vezes ao dia Comer pão e beber vinho ali Era normal Toda grande colheita Fazer uma ceia E já vi igreja falando sobre isso Que a ceia era um hábito comum De comunhão De celebração De beber vinho Mas vamos puxar um pouquinho Vou tentar resumir ao extremo isso Vamos falar da última ceia do Senhor A última ceia do Senhor Então não era um ato comum Era a última ceia do Senhor E foi dali que ele falou Para fazer em memória dele Eu creio e entendo Que eles estavam com quem? Com todo mundo? Não Eles estavam com aqueles Que seguiam ele Com os doze Que publicamente sabiam Que seguiam ele Então eu entendo e creio Por isso Que quem deve ceiar É quem comunga com o Senhor Quem caminha com o Senhor Ou seja, cristãos A Bíblia escreve isso Não, mas olha só Ele ceiu com todos Ele ceiu só com quem declarava Publicamente que ele era o seu Salvador Então eu acho que é incoerente Você não declarar publicamente E querer sentar na mesa com Jesus Ah, não sou cristão Mas eu quero e vou ceiar Bom, esse é um princípio bíblico A segunda questão é Examinar o homem a si mesmo E tomar a si Nesse caso O cara que não é cristão E está ceiando Ele não está ceiando Ele está comendo um pedaço de pão E bebendo um suco E vai fazer E isso Se ele não é capaz De confessar publicamente Por que ele é capaz De sentar na mesa do Senhor? É incoerente É incongruente Não discernir o corpo Está comendo para a própria condenação Para os crentes em Cristo É para a igreja universal Reino de Deus Não a igreja de denominação tal É para a igreja de Jesus Cristo Ou seja As denominações cearem Se vier alguém de outra igreja Cear na minha E de vocês E tudo aí mais Então o critério seria Confissão pública Não é uma fala pública Confissão pública É uma vivência pública Exato Um testemunho público Porque as vezes o cara fala Eu sou de Jesus Confesso Mas a vida está toda errada Toda em pecado Quando eu falo da confissão pública Por isso que se recomenda Que a pessoa se batize Para participar da ceia Porque o batismo nada mais era Que uma confissão pública E o detalhe A confissão pública na época Quando a Bíblia fala sobre isso Não é que nem a nossa confissão Levanta a mão e aceita a Jesus Não tem nada a ver As pessoas quando confessavam publicamente Elas estavam dispostas a morrer por aquilo Morrer por Jesus Porque havia perseguição Então a confissão pública Era algo sério É algo muito sério Hoje deveria ser Quando você confessa publicamente Que deveria ser Quando você confessa publicamente Você está dizendo Olha eu vou enfrentar o mundo Morrer por Jesus Não vou negar Jesus Vou carregar a minha cruz Eu vou negar o pecado Vou negar a carne Vou negar o diabo Vou resistir o diabo Então quando você diz Que confessa publicamente A Cristo Significa que você está dando Não é uma crença É uma convicção De fé Para a vida Eu acho que a maior convicção Não é com palavras Mas sim com atitudes Porque eu conheço pessoas Que confessam com palavras Na igreja Eu sou cristão agora Agora eu sirvo a Cristo E não tenho uma atitude De crente em casa Então você diz Que você é evangélico Nas suas atitudes Porque tem pessoas Que falam Eu sou evangélico E as que estão do lado Dela diz Não, você não é evangélico Porque olha as suas atitudes Deus não lê palavras Deus lê vida Deus lê motivações Do coração Olha aí pastores Qual o significado Da expressão Filho do homem Quem sabe Responder essa pergunta Aí vamos lá Filho do homem Eu vou ser o primeiro A falar Eu vou deixar vocês à vontade Vamos começar aqui Pelo 1 Vamos rodar agora Diferente Sentida de horário Filho do homem Quando se trata De filho do homem Está se tratando Porque Jesus Ele era 100% Um homem E 100% Deus Quando fala de filho do homem Está falando da linhagem De Adão E quando Jesus Ele trata filho do homem Ele está dizendo Que ele é o Messias Então por isso A palavra filho do homem Vem dizendo da linhagem De homens Linhagem humana Aí também tem a questão Do livro do profeta Daniel Que o profeta Daniel Ali No antigo testamento Ele é aquele que dá Uma ênfase No filho do homem Então Falando que esse seria O Messias Então quando Jesus Era o título Que Jesus mais gostava Filho do homem Porque justamente Mostrava humanidade Mostrava o messiânico Mostrava o segundo Adão Mostrava que ele sofria As mesmas coisas Que todos nós homens Sofremos Porém vencedor Em todas elas Então acho que é Uma coisa bem Bem simples A resposta é simples É simples Ampla Porque mostrava a completude Da deidade de Jesus Sendo o homem E ainda tem gente Que não entende Que Jesus não foi Deus Enquanto estava aqui Outros entendem Que ele era pleno Também Deus aqui Ele era 100% o homem 100% Deus E essa palavra Representa tudo aquilo Que a gente crê Essa é a nossa crença Exatamente João capítulo 1 Revela isso Que ele é o verbo Que se fez carne E habitou entre nós Então Jesus é Deus encarnado Segundo a nossa fé Eu sei que muitos Não acreditam nisso Acham que Jesus de fato O gnosticismo Não acredita na humanidade Que podia encarnar Num corpo falho O gnosticismo Não acreditava nisso Por isso que João escreveu Logo assim João fala Aquele que negar Que Jesus não veio em carne Esse é mentiroso É também porque João Já escreve para combater O gnosticismo Justamente eles diziam Tinha um grupo Que dizia que Só no batismo Que Jesus se tornou Deus E quando foi para ser crucificado Ele deixou de ser Deus Porque ali no momento Que o batismo ali A pomba aparecia ali Simbolizava que ele estava ali Se tornando Deus Naquele momento Mas quando ele foi para ser crucificado Ele já deixou de ser Deus Quando ele fala Deus meu, Deus meu Porque me desamparaste Naquele momento ali Já não era mais Deus Já era só o homem Só que ele era o Deus homem Do começo ao fim E nos dias de Jesus O povo também Tinha dificuldade de acreditar Que o Deus encarnado Vivia como vivia Pobre Sem ninguém Sem nenhum recurso Porque acreditavam Num rei temporal Num rei que viria A cavalo Para governar Para tomar poderes E na verdade Ele veio diferente A ideia humanista é essa Confundia Tem um versículo em Coríntios Que Paulo fala sobre isso Ele escolheu as coisas loucas Para confundir as sábias As fracas Para confundir as fortes As visas desprezíveis Que não são Para reduzir a nada Aquelas que pensam que são Para que ninguém se vanglorie Na sua presença Então Ele sendo Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Então o nosso Deus Ele é um Deus Que isso glorifica mais a Deus Eu acho isso Da glória a Deus E derruba cada vez mais um homem Abriu mão Porque por exemplo Olha essa pergunta Que a gente fez nos quadros anteriores É sobre a benção de Deus Todo homem Pensa que a benção de Deus É a plenitude financeira Isso aí E a expectativa que o homem tinha Do Messias Era em que? Ele ser o top E ele veio para confundir As que são Ele veio para que os que não são Fossem Então ele veio Para mostrar que o maior chamado É ser servo Ele veio O Senhor veio para servir E isso confunde Só que as pessoas até hoje Não conseguem enxergar isso Entende que benção Não é acordar e respirar E ter uma saúde Benção é você ter dinheiro É para poder As pessoas te verem Quando estavam lá embaixo E viram lá no altar Entendeu? E te invejarem É uma música doida Então esse é o Deus Que cultua Não é esse o Deus Que nós como cristãos Entendemos e cremos O fato de ele ser Deus na terra É o simples fato De ele ter vindo à terra Passado por tudo E nada pecou Porque se você ver Os sinais de Jesus Ele mesmo disse Que nós faríamos Obras maiores do que a dele Aí você Eu quero Às vezes alguém que me fala Pô, uma coisa que Jesus fez Que o homem não fez Aí fala Pô, andar por cima do mar Até isso ele falou assim Pedro, sai do barco Vem cá Vem andar comigo Para mostrar para Pedro Que o que Jesus estava fazendo Ele poderia fazer também Então tipo assim Jesus, ele era Deus Porque em nada ele pecou Mas ele era também humano Maravilha Então está aí A missão de Jesus é essa É trazer visibilidade Os invisíveis Dar voz ao que não tem voz Mas ele veio em carne Para poder salvar os necessitados Ele não veio para os são Ele veio para os doentes Então a mensagem de Jesus é essa Não pense que Jesus veio Para te dar riqueza nessa terra Te dar carro, casa Isso você vai ter se trabalhar Cair dentro Estudar Trabalhar, acordar cedo Chegar em casa tarde Aí você vai conquistar Agora o que Jesus tem para você É salvação, é perdão E reconciliação com o Criador Do César da Terra Que todos nós precisamos Porque todos os pecados Destituídos estão da glória de Deus Então você e eu Somos carentes da graça Da glória, do sangue Da misericórdia de Deus Então fica aí com essa palavra Que essa é a missão de Jesus O Yeshua Hamashi É o Cristo Filho de Deus vivo Pastores As pessoas que creem em Deus Mas não vão para a igreja Vão ser salvas? Olha, essa pergunta não existe, né? Isso aqui já está tão ultrapassado Mas ainda será que vão ser salvas? Tem que estar dentro lá da Da Batista Vale de Bença Já fiz o jabá Já fiz o jabá aqui Vou começar Eu não sou porteiro do céu Então não esqueço eu Para poder falar quem vai, quem não vai Até quem escreveu Secretário da Santíssima Trindade Por favor Agora, tem muita gente Que não é porteiro do céu Mas é agente da condenação, né? Não para de apontar Falha de terceiros Eu acredito que um cristão Regenerado no Senhor Que não frequenta uma igreja Está vivendo grandes aflições Porque ele necessita Viver em comunidade Ele precisa viver com os seus É um corpo amputado Se ele não está lá Ele tem que fazer parte de um corpo Ele deve anunciar Para uma igreja Para poder fazer Comunhão com os irmãos Para ele poder cear Ter comunhão Para ter vida em comunidade Atos dos Apóstolos 2 Vida em comunidade Quer dizer, eu sou crente Mas não vou à igreja Meu irmão, você não entendeu A mensagem da cruz Você não conhece Jesus Você talvez conheça de ouvir falar Essa é a minha ideia Agora, ir para o céu Não ir e tal Meu irmão Desse contigo que falou Eu não Estar em comunhão É um conselho Não é uma obrigação Estar em comunhão Eu conheço pessoas Que é batizado Nas águas Mas pessoas que vivem Os mandamentos direitinho Vivem as leis direitinho E não quer mais ir para a igreja Por causa de uma decepção Com o homem Não com Deus E vivem em casa Aí eu levanto Às vezes tem mais uma pergunta E essa pessoa Que está não somente em comunhão Mas vivendo uma vida de santidade Foi batizado E está cultuando em casa De repente com a sua família Porque comunhão Não é só com o pessoal da igreja Mas sim comunhão Eu posso ter comunhão Com a minha família Eu posso fazer um culto Dentro da minha casa Certo que é bom Que você fique debaixo De uma liderança Isso é fato Mas como meu amigo Aqui mesmo disse Não tem como a gente dizer Que quem vai para o céu E quem não vai para o céu A Bíblia diz que Quem crer e foi batizado Será salvo Eu entendo irmão Que essa ideia É um conjunto de ritos E de procedimentos Cristãos Mas toda a Bíblia Transcorre por cristãos Que eles estão em comunhão É algo inegociável Entendeu Ele pode dizer Se ele decepcionou com os homens Se for o suficiente Para ele sair de uma igreja Ele não conhece o dono da igreja E a igreja não é perfeita Jesus vai buscar a sua noiva Ele não fala que a noiva está pronta Ela está adornada Está preparando-se para ela Mas a igreja é de Jesus Olha a igreja de Corinto O apóstolo Paulo poderia ter escrevido assim Cara, vocês são muito complicados Vaza, sai Eu vou para uma igreja saudável Eu estou traumatizado com vocês Ele foi todo prudente E olha que não tinha um WhatsApp Dava trabalho de escrever, meu irmão Escreveu tudo Os procedimentos Falei assim Cara, o culto é assim Para de fazer isso Em resumo, foram quatro cartas Complicada Ele se decepcionou com a igreja Quando você lê Você fica até triste Mas era uma igreja de Jesus Era a igreja do Senhor Cuidado com a igreja do Senhor Zelo pela igreja do Senhor Então, a igreja é do Senhor Agora os homens não são fatores determinantes Para que você possa abandoná-la Olha no altar, irmão Irmão, se você está decepcionado com a igreja Procura uma igreja evangélica Olha para o altar O foco é Jesus Olha ali a sua volta Como se fosse o tanque de Betesda Todos são doentes Inclusive você Você Olha a sua volta Mas também se olha no espelho Todos são garantidos da graça de Deus Quem somos nós? Para julgarmos os outros E não fazer inferência a nós Então vamos para o break Tem mais um bloco Eu quero finalizar com chave de ouro Estouramos um minutinho aqui Você que está aí Não perca Porque a gente vai finalizar Com uma benção muito grande Tem três perguntinhas Pode ser a sua Que está aqui na minha mão Antenados volta Já Já Estamos de volta Com muita alegria Antenados na geral Aqui o quarto e último bloco Correspondendo as perguntas De todo o Brasil Você pode participar comigo também Quem sabe no teu coração Tem uma perguntinha Que você queira fazer aqui Para os pastores Só anotar Mandar para o telefone Que vai passar debaixo da sua telinha Lembrando que você pode também Ser um semeador Viu? A agência sempre passa aqui também Debaixo da tela sua Você pode com coração voluntário Oferecer uma oferta de amor Você que é grato Por tudo aquilo que acontece aqui Você que recebe a benção de Deus Aqui através dos ensinos Dos pastores Da experiência dos pastores Você pode semear Tá bom? A gente quer ficar aqui Pregando o evangelho Até a volta de Cristo Dependemos aí da sua ajuda Que Deus te abençoe Muitíssimo E te guarde Pastores A Bíblia fala sobre O Seol E o Hades Mas também fala Do seio de Abraão E céu Qual a diferença Entre ambos? Bom Pablo Seol e Hades Mesma coisa Uma fala em hebraico Outra fala em grego Hades em grego Seol em hebraico Na questão Do que Acho que a pergunta É A diferença de um pro outro Pra onde vão Quem vai Assim Eu No meu No meu pensamento Céu é uma questão de estado O inferno também é uma questão de estado Acho que não é um lugar Tem até uma frase que eu gosto muito Do Hernandes Dias Lopes Que ele fala o seguinte O inferno Você quer saber qual o lugar do inferno O inferno é o final do caminho Daquele que segue uma vida sem Cristo Ali é o lugar Ali é o inferno Então a gente pega assim Quando se fala essa questão É porque o tempo é muito curto Isso daí dá uma ideia pra um debate aí Pra ficar uma hora aqui falando Sobre a cerca disso Porque é tudo por uma questão Da gente tentar entender De uma maneira de organização Instituído Vamos dizer Dentro de uma cultura Greco-romana A igreja de Constantino Tudo aquilo mais Pra tentar entender mais ou menos Como é que funcionam as coisas Os romanos que eram muito bons nisso De organizar Então Acaba que a igreja No meio de toda essa influência Ela também entra Porque é tudo uma questão de greco-romano O Tártaro era dos gregos O Elísios Que no caso aí seria o seio de Abraão Era dos gregos O Seol O Hades Dos gregos O lugar dos mortos Então a gente pega assim É um assunto assim Meio complexo Agora na questão de palavras Seol e Hades Mesma coisa O seio de Abraão Porque eles acreditavam Que aqueles que morriam Debaixo da benção de Deus Descansariam com os seus pais Então o seio de Abraão Porque Jesus estava falando Pra quem? Justamente pra quem? Os descendentes de Abraão Então descansariam com os seus pais Agora na questão aí Do que ele quer entender realmente Se existe um lugar ou não Eu particularmente acho que não existe um lugar É um estado A pessoa quando morre sem Cristo Vive num estado de tormento E o que morre com Cristo Num estado de paz eterna Muito bem Vamos pra outra pergunta aqui Mas tá bem explicado pelo Max É interessante que É o mesmo significado Você entende que Jesus Falava por parábola Às vezes Utilizava Textos de metáfora Pra poder explicar uma coisa É quando Jesus fala de Geena Ilustrações Geena O vale de Inom Que é o inferno Realmente A palavra Geena Inferno Quer dizer O vale de Inom Era onde estava a lixeira E por que Aquilo ali se fez uma lixeira Por que acreditavam Que aquilo ali Era um inferno Porque todos os reis de Israel Que ofereciam os seus filhos A Moloque E tantos outros deuses Foram ali no vale de Inom Que mataram os seus filhos Então ficou ali Aquele resquício de Maldade Imoralidade Enfim E aí aquilo Isso se tornou uma lixeira Que o fogo ardia Eterna Constantemente Lá pra queimar a lixeira Que não tinha Como é que fazia Os meios Que nós temos nos dias de hoje Por exemplo O João foi arrebatado Na liga de Pat Ele falou sobre Mar de Cristal Até Dragão ele falou É uma forma simbólica Pra tentar explicar um pouquinho Do que é aquilo Não que seja Isso aí Minha preocupação é que tem gente Que leva a pé da letra Já vi cristãos perguntando Que eu vi pregações Que não existe inferno Por causa de uma referência tal Não entender o contexto O que ele quis expressar Pra dar como ensinamento E até porque confunde muito A questão do 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 Geena Com Hades Pensa que é a mesma coisa Porque o céu Hades tem o túmulo E Hades também tem o lugar dos mortos Então é Olha aí Hugo O que é a concupiscência? Mais uma perguntinha aí Tem duas Vamos tentar terminar em cinco minutos O que é concupiscência? Um desejo desenfriado da carne Eu declaro assim Um desejo desenfriado da carne Um desejo que É como o apóstolo Paulo Vem dizendo Que ele tinha um espinho na carne Era algo que ele não queria fazer Como diz o Hugo Ben Que eu quero Esse eu não faço Mas o mal que eu não quero Esse acabo fazendo Então era algo que ele não queria fazer Mas era algo que estava nele Nele E era um desejo desenfriado Que ele queria parar Queria parar Mas não conseguia parar E parece que é um desejo também Voltado pra saciar Os desejos Um desejo obstinado Qualquer desejo obstinado Coração envelhecido Altamente condenado Na palavra de Deus Isso é um dos desejos obstinados Seja pra qual for a área Em que o homem Cega Com esse objetivo Esse impulso desenfriado Obstinação no coração É a dureza do coração do homem Algumas traduções Fala coração obstinado Com consciência da carne E por aí vai Então são todos eles Num sentido em que você vai Por si próprio Com desejos vorais nisso Isso é altamente condenado E tem a ver também com o egoísmo É quando o João fala Numa das suas cartas Ele vai dizer o seguinte Concupiscência da carne Concupiscência dos olhos Soberba da vida Ele está falando justamente As três características Daquele que é amigo do mundo Amigo do mundo Não amigo do mundo Que anda no mundo Mas amigo do mundo Que vive de acordo Com o sistema do mundo O redimento do mundo Endonismo Conforme falam nos dias de hoje É viver a vida A seu bel prazer E desenfriado A concupiscência Nada mais é Do que a minha munição Que eu dou pro diabo Pra ele usar contra mim Seria mais ou menos isso E a bíblia condena A comunicação com os mortos Se ela condena Significa que é possível Consultar espírito De pessoas que já morreram Essa é a pergunta Das antigas É, tem gente que acredita nela Das antigas Vamos lá A bíblia diz que Após a morte Segue juízo A necromancia Era um hábito Abominável Por Deus Foi citado isso na bíblia Os necromantes Não vão arder ao reino de Deus Eles acreditavam Que buscavam Poxa, se buscavam Existia como? Bom, a palavra de Deus Também fala Que a gente não tem Comunicação com os mortos Então a ideia Que nós temos é o quê? Que a comunicação com os mortos É um engodo É um engano É uma mentira Você quando se comunica Com essa área sobrenatural Você está comunicando Com o demônio O diabo Com a sua legião E é óbvio Que ele é enganador As pessoas falam Não, mas ele sabe De tudo e tal O diabo anda ao derredor De todo mundo Inclusive o seu E ele conhece a mente psicológica Do morto Sim E aí ele pode Exatamente fazer o que o Rafael falou Pode enganar a pessoa Ele não está dentro Porque não pode ser processo Mas ele está ao seu derredor Se ele está ao derredor Ele sabe de tudo Aí você pensa Que está se comunicando Com o espírito Daquela pessoa Um demônio Que você está Se comunicando E te levando Para a perdição E Pablo Aproveitando esse gancho Até para dar uma costura E fechar uma brecha Nesse ponto A Bíblia de Estudo Plenitude No rodapé dela Fala que houve realmente A consulta da Pitonisa Endó Que foi realmente Samuel Que apareceu ali Mas quando a gente lê o texto A gente vê que Em momento nenhum A Bíblia afirma Que foi Samuel Saúl que pergunta Para a mulher Como é este homem E ela descreve Um homem Um senhor idoso Com a capa Saúl que fala Que é Samuel Em momento nenhum E o momento da transfiguração Também que é um polêmico Aquela antecipação Da glorificação Que acontece ali também É um tema que pelo menos Tem um minutinho Menos de um minutinho Agora não vai dar para explicar Não vai dar Mas essa questão É justamente o que Ali se manifesta aqui O espírito do engano E o espírito do engano Muitas das vezes Participa Com permissão de Deus Para muitas coisas Assim também Como participou Para derrubar A Cabe Com todo o seu exército Maravilha Pastores Obrigado Obrigado Brasil Obrigado você Que me ouve aqui Todos os dias Esse programa foi para a conta Um beijo grande Para você E como sempre Até a próxima Música Te amo, Deus Em meu coração Seu asso perdão